Música A mocidade independente de Flávio Miguel decidiu entrar na parcarela em 84 levando uma denúncia ao público e aos milhões de brasileiros que assistiam ao desfile pela TV Com o enredo Mamãe Eu Quero Manaus, de autoria de Edson Show e Romildo A escola destacou o contrabando desenvolvido na Zona Franca de Manaus e os golpes e artimanhas usados para burlar o fisco Prática utilizada desde o silêncio da escravidão chegando até os tempos de hoje com os famosos camelôs Música 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 A nossa cidade entrou na passarela com 3.500 figurantes, 320 ritmistas e uma novidade O cantor Haroldo Melodia que durante anos foi puxador da união da ilha e Cochinho e Soninha formaram a dupla principal de mestres de sala Porta Bandeira Não faltaram as baianas e vários outros destaques. Eu sou uma mocidade, amém, e sou bombeiro, sou bomandeiro. Meu cabelo tem que estar com a presença de dois carregos, e meu caravão sou baqueiro. Eu sou uma mocidade, amém, e o meu irmão, mamãe, me leva, o meu irmão, me leva, o meu irmão, me leva, o meu irmão. Eu quero mamãe, eu quero amor. Mamãe, eu quero uma nada. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou viajar com a presença de dois carregos. Ainda fora, prazer. Tá, que ganhou, com barriga, não se escuta. Eu tá, que ganhou, com todo mundo. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, 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 A Mocidade Independente teve uma performance quase perfeita e garantiu o título de vice-campeã entre sete escolas que estilaram no grupo 1A na terça-feira de carnaval. Seu total de pontos foi de 201 contra os 208 da campeã verde-voz. Na opinião de muita gente, a Mocidade era a favorita para o título. Não deu Mocidade na cabeça, mas a escola ganhou ânimos para chegar à perfeição no ano seguinte. Matos votados viram 50 milagre-voz. Mas a escola ganhou ânimos para chegar à perfeição no tiedo. Mas o que a Mocidade É Mocidade summoned a menina, mas a escola ganhou ânimos para chegar à perfeição doтер de carnaval. Mocidadecled a carnaval. Mocidadeแล peneve-se de 185 milagre-voz. Eu tô viajando, que achando País afora, que já tem um barqueiro de casa Eu não quero, eu não quero Saindo o mundo da minha loura Eu tô de boloteiro, de acervo, eu não quero Eu não quero, eu não quero A CULVÃO É DO CINHEIRO DA GANÇÃO A CULVÃO É DO CINHEIRO DA GANÇÃO A CULVÃO É DO CINHEIRO DA GANÇÃO